Música Galera, a 120 tá bem ali Eu querendo ver Mas ficou essas pedras levantadas Bem aqui Deu um beozinho nela Bem aí, ó Tô vendo um olho no chão Deve ter dado um beozinho Estourar alguma mangueira Ou da direção Ou mangueira de Olis, né Porque o outro canto ela não tem Olha lá Olha no chão Eu vou te contar Rapaz O que esse carro tá fazendo aí 120B tá cortando lá, galera Pra lugar de pedra É a melhor máquina Chegando perto dela Tem que voltar pra fazer saída d'água, né Voltar pra fazer saída d'água Eu queria filmar ele passando lá na ponte Na, na, na Procório Ae, firme, menino Ae, firme, menino Tirar o cinto aqui Que eu quero pular no chão Pra ver ela passar bem ali Preparar o celular Se a lata ali É agora Fala, passando lá Nossa, poeira Agora pra cá Pra cima da Pra cima da Pra cima da Galera, vocês viram 120 passar lá 120B Mas assim Ficou muito mal filmado, né Não deu tempo Esquecendo e jogando a primeira Ela não vai, né Uraco aí A frente Tá onde ficou a balança O eixo dianteiro, né É nem balança O eixo dianteiro É na beira da serra, galera Aqui Na beira da serra O eixo dianteiro, né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá doido, velho? Maria. Agora eu não dou conta de abrir a porta. Abriu um pouquinho, porque ninguém aguenta não. Aí tu tá doido, velho. Ninguém aguenta, velho. Eu falo mesmo, se fosse não, não vai arrumar mais nunca, eu pedi, bora arrancar esses vidros aqui, deixa só esses dois aqui e o traseiro. Pronto. O meu, entre aspas, o meu, entre aspas, fone de ouvido tá lá em casa. O protetor auricular. O protetor auricular. Não é nada não. Aqui não dá aí, velho, se capulilar não volta. Tira essa gaia, né? Tira essa gaia, né? E aí? Tira essa gaia. Tira essa gaia, né? Tira essa gaia. Tira essa gaia. Tira essa gaia. Minha preocupação não é poeira Não é isso, não é aquilo Eu gosto que a porta Ela fica muito pra fora Ela enganchada numa galera dessa aí já era a porta Pena na hora Minha preocupação é essa Já era a porta Maribondo também é uma grande preocupação Maribondo é brabo Ninguém merece O que que eu faço aí com essa rebarba? Vou pagar pra ali, pra esquerda Perigo da porta agora, né? Sobretudo na marcha ré Perigo E aí Mais ou menos aí Passar a groquinha Cortando É a água aí galera O cara fica a dor, pega lá no chão Eu vou fechar a porta É bem fechada ali É alta lapada Alta lapada Descasca a porta toda Gai de pau pegando pro lado de fora Eu vou dar uma rézinha pra pegar aquela puta Ah Sonzen, você tá ligado ainda Ligar você na carga Bom que tem essa passagem aí por baixo né Pra não passar na ponte Prefiro mil vezes passar pro baixo O monte é sempre um perigo O monte é sempre um perigo O monte é sempre um perigo Puxar da ladeirinha né galera Galera Finalizou o vídeo aqui Vocês viram essa bimboca que a gente entra aqui Eu vou finalizando agradecendo a galera que assiste os vídeos do canal Peço pra quem não é inscrito se inscreva Inscrevendo aqui o sininho de notificações Dê um like Compartilha o vídeo com os amigos que gostam A gente vai estar buscando postar pelo menos um vídeo por dia de preferência Então galera, obrigado a todos Fiquem com Deus Valeu Tchau 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 Tchau